Inscreva-se no canal e envie-se a mensagem para quem você tanto gosta. Pai, meu Deus Todo-Poderoso, te peço todos os dias proteção, saúde para mim e para os que eu amo. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve as minhas preces e faz-se presente na minha vida. Gratidão, meu Pai, pelos dias que você já fez ser bom e por mais dias bons. Mas te peço que esses passem demoradamente para que eu possa sentir cada instante com a minha alma. Oh Pai, te peço que afaste de todo e qualquer mal, me livrando dos sentimentos de medo e decepções. Dirija meus passos, instrua minhas escolhas. Me proteja e me guarde. E seja parceiro e orientador de minhas falhas. Mantenha minha fé, minha esperança e meu amor. Hoje eu te peço para mim e para todos aqueles que tanto amo, paz, alegria, fortaleza, prudência, lucidez e sabedoria. Pois quero viver cada dia com otimismo e bondade, levando por todas as partes um coração cheio de compreensão e paz. Que o meu espírito seja repleto e ele sinta somente suas bênçãos, para que as derrame por onde eu passar. Enchendo-me de bondade e alegria, te peço, oh Pai, para que todas as pessoas que eu encontrar em meu caminho possam descobrir em mim um pouquinho de ti. Me faz feliz e, acima de tudo, me ensina a repartir esta felicidade. Me guia e me ensina com seu olhar bondoso e caridoso. Me instrui, me orienta e me conduz com apoio e ajuda dos seus seres celestiais. Me cuida e me zela. Me guarde e me proteja. Agora e eternamente. Amém. Amém.